Boa tarde, boa tarde. E aí, como é que foi o seu dia? Espero que você tenha assistido tudo do graçado, papai de Deus. Vamos aí. Vamos em três aí para nós fazer algo inusitado. Vamos descendo para a outra. Para onde eu estou indo? Para ali, olha. Vou para um lugar que ainda não tinha sido antes. Nunca passei aqui. Primeira vez. Meu irmão garantiu que ele passa. De modo que ele passa. Vamos ver, então, o que acontece. Nosso porteirinho é? Por que tem que fazer uma porteira assim que não abre? Brincadeira que não abre a porteira. Ah, me rosquei a porteira agora. Não abre a porteira. Não. Vamos ver, agora acho que abre. Abriu! Daria que as pancadinhas não resolve. Vamos lá, que nós estamos todos dentro para chegar logo. Sempre que tem essa porteira para atrapalhar nós. Os meninos que fazem três aí não tem porteira. Nós tem. Vamos lá. Vai, o primeiro pode partir. Vamos com uma Titan 2004, 125, uma Titan 2850 e outra de burca. Outra Titan 2001. Vamos ver o que acontece, né? Tô de mochila nas costas, capacete. Não propício para isso. Vamos ver. Vamos ver. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Vamos ver. Agora vocês vão sentir só a adrenalina. O que acontece aqui? Já atolou, primeiro. Já atolou. Já atolou. Já atolou. Já atolou. Abre a trilha. Abre trilha. Abre trilha. Irmãos, não sei rir. O negócio tá cheio. Parece que eu tô sentindo um pedãozão de gasolina aqui. Vou querer empurrar o outro, os trilhos são tudo lisos. Lupa, tá dançando uma dança tá pra cá mesmo? Tchau um o 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